Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem pra gente agora as vagas disponíveis pra esta terça-feira na Casa do Trabalhador. Albert Silva, hoje é dia 31 de janeiro, último dia do mês. E como que a gente está em termos de oportunidades aí na Casa do Trabalhador? Bom dia pra você. É, Ana, hoje é dia 31, viu? Parece que hoje é dia 129 do mês de janeiro, né? Porque não cabe esse mês de janeiro, né, Ana Cristina? Olha, são 34 oportunidades, viu? Pra você que está fora do mercado de trabalho, lá na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Moneiro Tomé, número 86, no centro. E eu vou listar aqui algumas das vagas que estão disponíveis pra você que está fora do mercado de trabalho, como ajudante de carga e descarga e mercadoria, ajudante de carvoaria, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, tem auxiliar de mecânico de autos, cozinheiro, tem vagas pra fiscal de piso, mecânico de veículos, lavador de veículos, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. Então, ó, dá uma passadinha na Casa do Trabalhador. Como eu falei, com o Moneiro Tomé, número 86, no centro aqui de Transagoas. A casa abre das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Não fecha aí pra almoço, só que tem um aplicativo, o MS Contrata Mais, Ana. É só você baixar aí no seu celular, que aí você vai ficar por dentro de todas as vagas, tudo, né, todas as oportunidades que estão lá no aplicativo MS Contrata Mais. Só você baixar aí no seu celular, com hora marcada, você vai agendar o horário pra ir até a Casa do Trabalhador. Muita praticidade pra você no aplicativo da Funtrab, MS Contrata Mais. Ou você pode tirar todas as informações no telefone que a gente vai passar, que é o 3929-1938. Então, dá uma passadinha na Casa do Trabalhador, porque hoje são 34 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho, dá uma passadinha lá. Ana Cristina.